Brasil, um país de 151 milhões de habitantes, uma das duas maiores sociedades multirraciais das Américas, possuindo uma população de afrodescendentes correspondente a 44% do número total de habitantes. Entretanto, a experiência da escravidão provocou profundas desigualdades raciais, negando o mercado de trabalho no qual os homens negros ganham 68% da renda dos homens brancos. E o sistema jurídico não conseguiu tornar regra o que ainda são casos de exceção. Digníssimo presidente da EletroSul, com sua permissão, antes de mais nada, apresento-me. Sou Vicente Francisco do Espírito Santo, assistente técnico dessa empresa, admitido em janeiro de 75. Para minha surpresa, no dia 6 recebi a comunicação de que estava incluído na relação dos demitidos. Não preciso dizer-lhe, senhor presidente, que a essas alturas de minha vida, com 44 anos de idade e na crise nacional por que passamos, a notícia assume proporções bombásticas, deixando-me completamente desarvorado, posto que sou casado, possuo três filhos em idade escolar, prestação de casa para pagar e toda uma vida estruturada em 17 anos de empresa. O meu inconformismo, entretanto, chegou ao ponto máximo quando, por intermédio de colegas de serviço, tomei conhecimento que o motivo real de minha inclusão na relação dos demitidos foi o fato de ser negro. Naquela época, nós fomos procurados pelo Vicente para fazer, digamos assim, ele solicitou uma defesa do caso dele. Como, no nosso caso, nós sempre procuramos verificar os fatos mesmo, como ocorreram e se procedia às alegações dele. Então, a demissão ocorreu em moldes assim, extremamente arbitrários, né? E nós não concordávamos com essa política de recessão, de demissão, de perseguição e o Vicente ainda mais alegou que esses motivos eram racistas. Nós procuramos a empresa, procuramos as pessoas envolvidas para verificar se isso realmente tinha sentido. Naquela época, a frase mais importante, digamos que revela esse aspecto, foi que, bom, dessa vez vamos nos livrar do negrão. O clima era bastante difícil, porque nós vimos as relações de trabalho, as relações humanas se deteriorando a cada dia que passava e nós não entendíamos porque aquilo estava acontecendo. De repente, um chefe que era teu amigo, que conversava contigo, se recusava conversar. É como eu costumo dizer, as máscaras caíram, as pessoas mostraram a sua face oculta, porque as pessoas estavam se agarrando a qualquer, assim, a qualquer pedaço de, digamos, pedaço de pau para sobreviver. E se tivesse que atropelar outra pessoa ou magoar outra pessoa, fariam, porque isso ocorreu comigo. A decisão da demissão partiu dos seguintes profissionais. Aurélio Santos, Fanor Espíndola e Vanner Oliveira. O incrível, senhor presidente, é que tais pessoas que elaboraram a lista foram destituídas de seus cargos e eis que novos chefes assumiram, porém, em relação dos demissíveis, continuou a mesma. Como pode alguém, só porque possui a cor da teia diferente, ser ignominosamente prejudicado e injuriado? Eu entrei em contato com o chefe de setor, na época o engenheiro Leandro, e narrei a ele essa situação e, na verdade, eu exigi uma reunião entre esses três gerentes. O retorno do Leandro veio dois dias depois, dizendo que não conseguiram a reunião e tinha saído da sala enojado com o que ele ouviu. Porque quando ele solicitou a reunião, estavam presentes, além do Aurélio, o Vanner e o Fanor. E o Vanner disse que o que esse crioulo quer é mais aqui, agora que nós conseguimos clarear o departamento. A Eletro Sul estabeleceu a... Estabeleceu, não. Ela começou o processo de redução de pessoal, em que cada departamento deveria, então, contribuir, contribuir, se é o termo que deve ser usado, contribuir com números de pessoas a serem demitidas. E cada departamento, então, passou os números para suas divisões e cada divisão, então, dentro do departamento, então, estabeleceu as prioridades, né, que deveriam ser atingidas dentro da, na obra da Eletro-Sul e verificou quais os colaboradores que poderiam ser dispensados. E nessa reunião eu fiz uma observação e eu disse que se o Vicente trabalhasse na minha divisão, eu já tinha posto ele para a rua há muito tempo, né, porque ele realmente, ele não era bom funcionário, só unicamente por isso aí. O senhor chegou a usar o termo negão, vamos limpar a empresa? Eu não me recordo desse, do termo, talvez o negão, talvez eu tenha utilizado, mas eu, de limpar a empresa, não, não me recordo. Eu sentia que ele não gostava de mim, então, eu também, por outro lado, também não gostava dele, né, e não pelo fato da cor, dele ser da raça negra, da cor negra, né, que eu não tenho nada, não tenho preconceito nenhum. Sabedor de que vossa senhoria é pessoa de alta sensibilidade humana, administrativa e política, é que me decidi por encaminhar nessa petição, requerendo ser digno de mandar assustar o ato de minha demissão e determinando a abertura de uma sindicância. Apresento-lhe meus protestos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Vicente Francisco do Espírito Santo. Eu conheci o Vicente em 1980, no meu escritório de advocacia, quando ele me procurou, e aí nos tornamos amigos. E já nessa época, o Vicente reclamava das situações de constrangimento por que passava em face de indiscrinação racial. Houve um episódio, inclusive, bastante grave, de filho dele que, na praia, foi impedido de brincar com o filho de uma funcionária graduada da Eletro-Sul. Na época, em 92, quando houve a questão de despedimento, o Vicente me procurou, e falando que haveria um forte indício de racismo na sua escolha como elemento de ser despedido, eu procurei, então, os funcionários que ele mencionava e constatei que realmente faltava critério para ser demitido e que o elemento racismo era, evidentemente, em relação a Vicente, uma verdade. O nome que eu me lembro, de uma pessoa que se comprometeu, inclusive, a prestar depoimento em favor de Vicente, era um de engenheiro de nome Leandro. Inclusive, nas declarações que já houveram, até, pela Polícia Federal, o assunto racismo é simplesmente um recurso que ele usou para o retorno na empresa, porque eu, na verdade, o assunto do racismo, para mim, não foi motivo da dispensa dele, em época nenhuma. Foi um processo da empresa para a demissão de pessoas, só isso. Você acha que não houve racismo? Olha, uma das perguntas que a Polícia Federal fez, por exemplo, foi se as pessoas, quando comentavam, chamando ele de negão, né, estavam praticando racismo. Eu não sei, porque se tiver, lá, por exemplo, tem japoneses, tem de outras raças, né, que são chamados de japonês e tal. Ele é negro, chamado de negro, eu não sei se é racismo, não sei te dizer. Prezado senhor, apresentamos-lhe a posição final da empresa. Visando apurar a realidade das denúncias, constituímos comissão específica para levantar os fatos. Após colher os depoimentos necessários e analisá-los devidamente, concluímos pela inexistência dos atos discriminatórios aludidos por vossa senhoria. Assim, ratificamos a sua demissão, tendo em vista a inexistência de vícios que ensegem a anulação dos atos praticados pelo corpo gerencial da Eletro-Sul. Ao diretor de engenharia e construção da Eletro-Sul. No final de abril, estivemos em contato com essa diretoria, solicitando uma reunião e uma cópia do relatório da sindicância sobre a suspeita de racismo. Foi-nos prometida, tanto a reunião quanto a entrega do relatório, em 5 de maio. A reunião foi transferida a Cinedine. E desde então, insistimos inúmeras vezes para que o citado documento nos fosse entregue, mas sem sucesso. Legenda Adriana Zanotto Na segunda audiência realizada, eu acompanho o Vicente para que fosse produzida a prova testemunhal justamente naquele sentido, de que teria havido a prática de racismo. E nós conversamos com as testemunhas, conversamos com o Vicente, estava uma situação bastante tranquila, e fomos chamados para adentrar na sala de audiências. Então, o juiz queria instruir e julgar o fato, o doutor Garcia Neto, ele adentrou a sala, e nós percebemos que naquele momento ele pegou o processo. E foi bastante evidente a surpresa que ele teve ao ler os termos da reclamação e os fundamentos do pedido, ou seja, a prática de racismo. Depois, nos 10 minutos, ele retornou, e daí, já com posição firmada, ele perguntou se haveria a produção de prova, daí nós afirmamos que sim, nós pretendíamos fazer prova testemunhal, o que ele, então, já no ato, sem maiores explicações, ele disse que não admitiria. E já pré-julgando de uma certa forma e deixando transparecer o entendimento dele, ele entendeu que era uma questão de direito. Ou seja, ele entendeu que os argumentos lançados não encontravam respaldo no ordenamento jurídico do país. A demissão não foi um ato isolado, mas sim um processo de enxugamento da máquina administrativa da estatal. A despedida sem justa causa é um ato potestativo do empregador, o qual independe de qualquer motivação. Sendo assim, por mais torpe que seja esta, ainda que criminosa o fosse, não teria como consequência o direito do empregado à reintegração do emprego, mas tão somente acarretaria sanções penais cabíveis e, eventualmente, a indenização civil por danos morais. Se é pacífico nos autos que, junto com o reconvinte, dezenas de outros empregados foram despedidos na mesma lista, racismo, ao contrário, estaria praticando essa justiça se reconhecesse a ele o direito à reintegração por ser negro. No dia 18 de maio de 1993, Mônica de Oliveira, estudante de jornalismo, apresentou queixa no 3º Distrito Policial de São Paulo, denunciando que foi recusada para a vaga de auxiliar administrativa pela Agência de Emprego Global Trabalho Temporário Limitada por Ser Negra. Eu vim preencher uma ficha para aquela vaga que está no cartaz lá fora, que é de auxiliar administrativo temporário. Aí a menina olhou para mim, a recepcionista, e falou assim, ah, mas tem que ter prática. Eu falei, eu tenho prática, eu tenho bastante prática. Mais de dois anos de prática. Eu falei, eu tenho mais de dois anos. Tem que ter datilografia. Tem datilografia. Tem, datilografia. Tem que ter segundo grau completo. Eu falei, eu tenho segundo grau completo. Quer dizer, eu, na verdade, não querendo ser, deixando a modéstia de lado, eu estava além do que o cargo exigia, muito além. Aí ela olhou para mim e falou assim, ah, mas tem que ser branca. Foi a frase que ela usou. Mas tem que ser branca. E ela falou isso normalmente, como se ela dissesse, tem que morar na Zona Sul. Revoltada com o fato, Mônica saiu do local e pediu a ajuda da polícia militar. O policial Isaías Lopes, ao chegar à agência de empregos, viu a ficha que trazia a observação, vagas para pessoas de cor branca. Aí o policial falou, quem escreveu isso? Quem escreveu isso? E o gerente falou, quem escreveu isso? Foi a central. Não é culpa nossa, não tem nada a ver, isso é coisa da central. Mas isso não é nada, não. Eu falei, como não é nada? Como não é nada? Aí foi, eu ainda não estava tão alterada quanto eu fiquei, depois que o gerente falou, mas escuta, menina, o que é, hein? O que você quer? É emprego? É emprego que você quer? É emprego? Eu vou arrumar emprego para você. Eu falei, não, eu não quero emprego, eu quero respeito. E o policial, cada vez mais, sem saber o que fazer, mas muito sem atitude, a impressão que eu tinha, que eu tinha acabado de entrar na polícia, porque ele ficou igual um garotinho. E ele entregou a ficha para o gerente da loja. No inquérito policial, o soldado relatou que deixou a ficha com o gerente para ir até o carro pedir orientações. Quando voltou, a ficha tinha desaparecido. Diante disso, ele exigiu que fosse feita uma nova ficha, igual à anterior. Entretanto, na delegacia, os funcionários da firma alegaram que na ficha original não constava exigência de pessoas de cor branca, e sim, de pessoas de boa aparência. A partir daí, a ação penal não se iniciou porque o promotor público pediu o arquivamento do inquérito por entender que faltavam provas para o oferecimento da denúncia, uma vez que a ficha original tinha desaparecido. O pedido foi atendido pelo juiz e o inquérito arquivado. A experiência do SOS Racismo acaba confirmando uma percepção que o movimento negro sempre teve em relação às dificuldades de criminalização da prática discriminatória. De fato, é quase impossível criminalizar a prática do racismo em nossa sociedade, o que demonstra que o poder judiciário é, dentre todos os poderes, o mais conservador às demandas colocadas pelo movimento social. Mas, apesar dessa limitação, nós estamos convencidos de que a demanda processual que nós pudemos criar ao longo desses anos de atendimento jurídico a vítimas de discriminação racial, ela revelou a magnitude das práticas discriminatórias, ela constituiu um instrumento de diálogo com o poder judiciário, ao se transformar num instrumento de diálogo com o poder judiciário, obrigou a diferentes manifestações desse poder judiciário e, quando o judiciário se manifesta, ele tem ou que revelar o seu viés racista ou ele revela a insuficiência da legislação em vigor para punir as práticas discriminatórias ou ele cria jurisprudência em relação a casos de discriminação racial. Na verdade, muitas vezes no caminho a gente pensava vale a pena continuar porque esse grito não tem eco, ele não alcança os ouvidos insensíveis, tá? Apesar disso, num trabalho de formiguinha sempre que eu fazia uma visita a um cliente, já que meu trabalho era feito porta a porta, eu relatava a minha situação de que estava trabalhando com vendas em função de que num determinado momento na minha vida alguém achou que por eu ser negro não deveria fazer parte do quadro de empregados da Eletro Sul. Após um ano da ocorrência da demissão de São Vicente na Eletro Sul, ele me procurou na condição de primeiro vereador eleito na capital de Santa Catarina para que a partir daí nós tivéssemos a contribuição em auxiliar no encaminhamento na busca da justiça diante da violência racial sofrida por São Vicente com essa demissão. Colocamos a nossa estrutura à sua disposição a partir principalmente da companheira Dora Lúcia advogada, militante e especializada em crimes e violências raciais em nossa cidade. A partir desse momento houve um encaminhamento para o movimento estical com a sua estrutura com as suas condições muito mais além das nossas modestas estruturas enquanto gabinete parlamentar e que garantiu ao São Vicente a condição de apoio necessário já na etapa mais conclusiva já direcionada e já fundamentada por Dora Lúcia para que houvesse a possibilidade de prosperar na sua investida em busca de superar a condição de adversidade vivida por ele naquele momento. O que importava realmente era o conteúdo pedagógico desse tipo de intervenção? Por que isso? Porque os agentes discriminadores por um lado eles passam a ver a discriminação de outra forma ou seja que eles não podem fazer qualquer coisa em qualquer lugar em qualquer momento e portanto só pela quantidade de incomodações que eles vão ter eles passam a pensar duas vezes antes de discriminar alguém. Por outro lado as pessoas as vítimas do racismo passam a ter também uma outra visão em primeiro lugar ela passa a encarar o racismo de outra forma passa a encarar a violência racial como não norma como uma coisa não natural e portanto que elas podem mudar que elas podem interferir que elas podem quebrar com essa norma com essa regra. O caso Vicente Espírito Santo ele preenche uma enorme lacuna para o movimento sindical na medida que ainda não tinha se despertado isso no interior do movimento sindical portanto a forma com que isso foi conduzido a nível nacional reconhecido pela OIT reconhecido pelo Ministério do Trabalho Ministério da Justiça como um caso importantíssimo entendemos que tanto para o movimento negro como para o movimento sindical é um passo enorme no sentido de estabelecer políticas no mercado de trabalho das desigualdades raciais como também fortalecer a luta antirracista no Brasil na medida que o movimento negro tem feito isso ao longo da sua história. De uma forma geral o movimento sindical no Brasil com algumas exceções não tem conseguido superar o viés da luta por melhores condições de trabalho a luta na campanha de database melhores salários e temas como racismo disseminação da mulher cultura raramente são abordados e quando são abordados não ultrapassam os limites também das discussões em testes de congresso o caso do Vicente ilustra muito bem a necessidade e a importância do movimento sindical colocar na sua agenda temas como racismo temas como a questão do negro a questão da mulher quando o caso nos chegou nós tivemos uma série de cuidados porque nós desconhecíamos o detalhe o que tinha se passado com o Vicente isso nos forçou a fazer uma reunião de diretoria convocar toda a nossa assessoria jurídica para que a gente pudesse saber em que base a gente estava pisando qual seria o resultado dessa ação que nós estávamos vendo da possibilidade ou não inclusive de dar entrada com ela a partir do momento que a gente foi levantando os pontos a gente começou a tomar conhecimento de que a coisa era grave e de que havia a necessidade de se dar uma resposta jurídica ao que estava sendo feito nós encaminhamos demos esse encaminhamento para os advogados dele tocar nessa questão A EletroSul afirma que a sindicância criada com o objetivo de averiguar a existência de perseguição racial em relação ao empregado concluiu pela inexistência de qualquer indício da ocorrência de atos ou manifestações de racismo ora apesar disso apesar de estar informada pelo princípio constitucional da publicidade e de ter o ônus de provar suas alegações não trouxe aos autos a referida sindicância que por conter vários depoimentos seria útil na busca da verdade a primeira testemunha indicada pela empresa uma secretária negra que não foi dispensada e que foi promovida em abril de 1993 ou seja após o empregado ter postulado sua reintegração informou que piadas e brincadeiras com negros aconteciam no departamento o que é lamentável pois o respeito à dignidade do próximo devia ser valor moral mais difundido não há brincadeira sadia se existe vítima ou se uma pessoa é ridicularizada para que os outros se divirtam a dúvida persiste como a empresa sabia quem eram os empregados menos necessários pelo que tudo indica as pessoas que elaboraram a lista dos dispensados poderiam perfeitamente ao lado de critérios técnicos adotar critérios pessoais exclusos e espúrios a certeza absoluta de que o empregado foi dispensado por ser negro talvez nunca tenha mas uma coisa é certa ele não deu qualquer motivo para ser dispensado por tais fundamentos declaro nula a rescisão contratual operada unilateralmente pela empresa deferindo o pedido de reintegração no emprego formulado pelo senhor Vicente Francisco do Espírito Santo em 1989 Kelly Cristina abandonou o emprego depois de trabalhar como babysitter para o comerciante Rogério de Almeida por três meses sem receber nenhum pagamento a partir dessa decisão todas as vezes em que ela passava na porta da mercearia do seu ex-patrão ele além de reafirmar que não pagaria porque negro deve trabalhar de graça xingava Kelly Cristina de urubu e macaca semanas depois Kelly Cristina após receber um jato d'água resolveu apresentar queixa na vigésima DP ele perguntou para a escrivã como é o nome desse delegado já que ele dá tanta força para os negros assim eu quero ver até onde vai e o delegado ia entrando nessa hora ele não tinha visto e ele continuou falando e o delegado ouvindo só que a escrivã ficava falando bem sério para ele para avisar que o delegado estava na porta e ele continuou falando que ele tinha familiares mas superior ao delegado que o delegado ia se ver com ele que o delegado estava dando mais atenção para os negros do que para ele e falou muitas coisas foi aí que o delegado atuou ele em flagrante para o racismo que ele confirmou não tanto ele disse no bar como ele confirmou dentro da delegacia na presidência do delegado Rogério foi preso em flagrante o caso foi julgado e Kelly Cristina ganhou em primeira instância entretanto o acusado foi solto e o delegado transferido o promotor que reconheceu que houve prática de racismo saiu do processo qual que é a sua opinião sobre o caso eu ganhei a causa a causa foi a justiça eu ganhei a causa parou aí pra mim morreu aí você não gostaria de falar sobre não dar a sua versão do Estado não, não o que já foi falado a mentira que já foi falado com tudo que já foi falado eu ganhei a causa e aí ponto final morreu o assunto em 1992 em um segundo julgamento o ex-patrão foi absolvido com a alegação de que a ação era improcedente por não se caracterizar como um crime de racismo a 18ª vara criminal de São Paulo entendeu que a vítima deveria ter apresentado queixa-crime caracterizando-o como um crime contra a honra como não foi dado este encaminhamento o réu foi absolvido o caso Kelly Cristina da Silva ele foi bastante interessante e eu entendo como um caso vencedor há entretanto para nós um problema ele demonstra ele expõe a fragilidade da lei de combate à discriminação racial no Brasil o caso Kelly ele foi reconhecido inclusive pelo tribunal como um episódio de racismo entretanto o tribunal e o seu relator entendeu que a lei CAO não contemplava um caso específico como o da Kelly porque não havia impedimento de convívio social e então ele entendeu que se tratava de um caso portanto de um crime contra a honra de um crime de injúria cuja prescrição é de seis meses entendo que ainda é possível buscar uma reparação para os danos morais de que a Kelly foi vítima estou fazendo uma pesquisa no Brasil sobre discriminação racial o tratamento do racismo no sistema jurídico eu colecionei 300 boletins de crente inquéritos policiais e processos jurídicos nesse ano em São Paulo estou analisando os resultados dos processos como foram classificados o que foi o resultado os sentenços etc dos processos é bem claro que muitas seja 85% mais ou menos das denúncias foram classificadas em júria quando uma denúncia é classificada em júria quase não tem muitas consequências depois para o sistema o sistema arquivou esses processos significa que o sistema acho que as denúncias são desentendimentos entre individuais que não tem nada a ver na estrutura brasileira dessa forma fica evidenciado pela sentença que em nenhum momento a Eletro Sul praticou qualquer ato de racismo contra o ex-empregado finalizando destacamos que a Eletro Sul está recorrendo da sentença acima como é habitual em todos os processos movidos contra ela em agosto de 96 o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina julgou o recurso da Eletro Sul o representante do Ministério Público opinou desfavoravelmente ao recurso da empresa e informou que o Ministério tomaria as providências no sentido de responsabilizar penalmente o autor do crime de racismo é sintomático o que o advogado da tribuna tenha relatado que alguém da empresa teria dito apesar de ser mulher e apesar de ser negra só neste apesar está embutida está explícita a ideia de preconceito e a ideia de discriminação de forma que o Ministério Público não poderia deixar de se pronunciar reiterando o seu parecer no sentido de opinar pelo improvimento do recurso da empresa não só pela impossibilidade da despedida e motivada como sobretudo pelos fortes indícios de discriminação racial que estão presentes nesse processo no julgamento apenas o juiz representante dos empregadores deu voto favorável à empresa nós do CERT estamos convencidos de que para enfrentar a impunidade hoje que encobre a discriminação racial eu preciso de duas coisas primeiro a legislação no Brasil está preocupada com o discriminador se o discriminador agiu com um dolo se o discriminador agiu com culpa e nós entendemos que a lei tem que levar em conta a discriminação e portanto a vítima a pergunta não é se o discriminador agiu com dolo ou se agiu com culpa a pergunta é se a conduta dele violou o direito de um negro em função da raça em segundo lugar é preciso qualificar as demandas do movimento negro no judiciário eu acredito que o judiciário no Brasil hoje apresenta o mínimo de espaço para que haja uma discussão séria sobre o papel do direito no enfrentamento do racismo mas para isso é preciso qualificar a demanda e eu diria que o caso do Vicente do Espírito Santo é exemplar no sentido de que pela primeira vez houve uma demanda jurídica qualificada houve uma intervenção precisa jurídica e política que resultou numa vitória que para nós é uma vitória histórica o Tribunal Superior do Trabalho decidiu foi mesmo racismo o motivo da demissão de um funcionário da estatal Eletro Sul é o primeiro caso de preconceito racial julgado pelo TST hoje o técnico em eletrônica Vicente Francisco do Espírito Santo 48 anos comemorava mas em junho de 92 quando foi demitido da Eletro Sul ele chorava tinha três filhos para sustentar e a mulher dele passou a fazer doces para aniversários quando foi demitido pela Eletro Sul junto com quase dois mil outros funcionários ele quis saber por quê o chefe imediato dele explicou que era para branquear o departamento aí ele recorreu à justiça do trabalho o Tribunal Regional de Santa Catarina não aceitou a alegação da empresa de que o chefe apenas fizera um comentário de mau gosto e Vicente foi reintegrado quase três anos depois a Eletro Sul no entanto recorreu e o Tribunal Superior do Trabalho acabou recebendo o seu primeiro caso de racismo o julgamento terminou em 5 a 1 contra o voto do relator e em favor de Vicente com certeza com certeza a humilhação foi superada mas o fato em si ele é marcante da minha vida enquanto eu estiver aqui o autor da frase sobre branquear o departamento agora pode responder a processo crime a procuradoria já está abrindo inquérito nesse sentido e é um reconhecimento expresso da empresa de que houve o crime de racismo as informações que chegavam para mim informação de que ele ia perder não tem ia perder mesmo o movimento negro chegando firme em cima dos caras ele ia perder porque todo mundo sabe cara a Eletro Sul aqui os caras tem o poder e quem tem o poder manda tudo cara manda na polícia manda na política manda na saúde manda tudo tá ligado então ainda bem que a justiça prevaleceu a gente tem a expectativa que não ia dar em nada mas o cara mostrou uma força de vontade imensa de querer provar aqui ó que aqui em Florianópolis onde nós estamos aqui que nós nascemos aqui é uma cidade como em todo do Brasil todo tem racismo o Brasil é um país racista tá ligado já foi passado na Globo já foi passado na TV Record no SBT o Brasil é um país racista e quando o negro se levanta contra o poder poder branco tá certo a gente tem que chegar a bater palma e apoiar o cara até a última gota mesmo o movimento negro foi em cima cobrou e se os caras não dessem o aval pro cara ia pegar o bicho aqui e aí oãb o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti